tomar banho vai tomar banho vai tomar banho vai tomar banho não você já tomou cerveja você já tomou cerveja ele falou assim ó ó ó ó você já tomou cerveja de manhã obrigado hein que deus abençoe até amanhã novos episódios amanhã beleza bom passeio com deus tudo lá para o fundo tomar uma agora que que vai acontecer agora vamos vamos estão convocados lá para o fundo hein olha ele vem chamando a tropa orguendo as carças ai cara esse velho é resenha demais ele já levantou lá na cintura já e ai olha mas vai dar com vai dar a música em quando o marcão vinha aí o que tio eu já dei os nossos nomes no sábado não do tio só da tia não aí da sexta fica lá para a gente fazer essa semana tá na sexta você vai né então é isso que a gente ia ficar na sexta e no sábado se a tia quiser aí é bom é tipo a tia vai adorar no sábado hein é bem diferente você não gostou do alex você vai ver o tom aí você vai falar assim rapaz é bem legal lá vou pegando aqui não eu não não vou tomar não tá ruim eu passei o dia inteiro já sem tomar ó que que isso cara ó sem álcool tem tem tia se comprar mais sem álcool não tia não quer não vai chamar o Natália lá ó macaco é 17 não precisa falar mais nada ó não quer chamar eu vou ó ó o André correu ó pra esse copão é de insultar o nosso é pra chamar mesmo né se você tem vontade de tomar o copo tá limpinho e a cerveja tá lá ó rapaz assim não dá meu vô ó o meu bom homem ó esse copão foi pra entortar meu hein vai vai vamos vai ó mito combinado Sexta e sábado Está garantido Passaporte em cruz Direto Isso não tem volta não Vai ser bom Vai ser muito bom Sexta vai ser bom E sábado bacana também Vai ser muito bom Final de semana completo Está vendo? Bebeu rápido Engasgou Está vendo? Doeu o peito agora Arrota Parece bebê quando precisa arrotar Não tem brincadeira não Eu faço questão que você tome uma cerveja Eu não quero Mas por que? Você sempre tomou? Eu estou com a garganta ruim Ah bom então Então não vou insistir tanto assim não Ele vem vindo Bem vindo Bem vindo Bem vindo Hoje ele está alegre Todo mundo reunido Tomando cerveja Ah então Que belezinha Já já ele falou Dando em coninha Não Esse copão Ele é para insultar Ó soltou um sopro lá Ele disfarça e sopra É fome Felicidade dele é tomar uma Agora 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 Já arruma um copão ajeitado Veio com duas cervejas E esse copo no meio Com uma caixinha Esse está ajeitado Olha lá E aqueles lá não tem Não vai tomar Não vai tomar Eita Eita Olha Essa peca Ele arruma um pretexto Aí cheguei Eu me cargo É duas sorvetes Ah pronto Ele me deu Uma sorvete Vai lá Ó Eu vou te falar um negócio Vou te falar um negócio sério Para você Ó Se Se você é pau d'água Você não deve incentivar Os outros a ser também Né meu Tá bom Ah que isso meu Tem dó Tem dó né meu Oi gente Que está levando ele Para o caminho Obrigado E por que você não toma Você só moeu a boca Eu não sou pau d'água Tá bom Tá bom Lindo Tá muito bem Ó Aquele rapaz que estava aí Ele é músico de carnaval E ele já entendeu O que você precisa Das partituras Das notinhas O tom Ele vai trazer Todas as originais Porque tem umas Que passa por adaptações Né Ele vai trazer tudo Que é original E vai dar na sua mão Seu Anésio É aqui que o senhor Vai sorfejar agora Vai tá tudo certinho Aí não esquece nada Não esquece Tá tudo ali ó Letra E sorfejo Letra e sorfejo É o que você queria Pra nós tocar a marcha aí É Vai lá buscar eles Eu vou lá buscar eles Eles não vêm Ó Mas e se eles não quiser beber Porque Não é todo mundo Eles falaram que vinha Na hora do almoço Ó Hoje é segunda-feira Rapaz Eu não tenho nada com isso Nós estamos tudo reunidos aqui E que vem aqui Pra tomar uma cerveja Tá bom Então vai lá Então eu vou Vai É o momento da É o momento da cervejinha É o momento da cervejinha Então eu vou terminar Pra você tá Eu vou terminar Pra você Esse daqui Obrigado Viu Eu termino essa Você pensa que não tem mais Mas já tomou um Olha aí Que que vocês estão esperando Ó Ó Que que vocês estão esperando Ó Que que tá ali E a cerveja tá aqui Então vai Aqui ó Eu não bebo água Eu não sou pai Ai rapazinho Não, não Pode deixar Eu vou lá pegar água Pra mim Eu vou lá pegar água Pra mim Gente Que bacana Né Oi Oi Chama a sua avó Lá Pra ela vir aqui Tomar também Pra ela também Tem que tomar Vou chamar ela lá Chama a dona Vai lá Só Depois da meia-noite Só Só Vai voltar pra casa Só depois da meia-noite Vê se o bicho pode Ai rapaz Mas ainda dá risada Eu vou comer um pãozinho de casa Da avó Elza Isso sim Cadê ela Ô avó Elza O avó tá te chamando lá Tá fechado aqui Eu já vou fechar Essas Essas cortinas aqui Pra mim Ninguém chamar Pra aqui Por enquanto Tá lá pro fundo Agora Deixa eu baixar Pronto Bom gente Se vocês gostaram Desse vídeo Curta e compartilha Se inscreve no canal Muito obrigado A todos vocês Que participam Que deixam seu like Que estão sempre junto Com a gente É de coração mesmo Que a gente faz esse trabalho Tentando sempre levar Pra vocês alegria Momentos inusitados Sempre trazer pra vocês As dificuldades mesmo Que é cuidar do idoso Os obstáculos que tem Nisso tudo Às vezes não é tão fácil Tem dias bons Dias ruins Enfim A gente sabe que Os desafios estão aí E a gente tem que ir Pegando cada um deles Vem cá Se o Anés tá Ele falou que Você tem que ir lá Que você é a esposa dele Que ele vai conversar Um negócio lá agora Que é só pra Só pra nata Ele falou Vamos lá Vamos lá Ah então tá bom Vou falar pra ele Que você vai assistir novela Então Fica tranquilo Você assistiu uma novela Né Você assistiu uma novela Cadê meu celular Tá lá Tá ali Tá ali Então vamos lá Vamos lá Ih tem coisa no fogo Aí meu Nunca vi isso Deixar o fogo assim Rapaz É perigoso Essas coisas Que perigoso Olha Não brinca Olha Eu já vi você Deixando o guardaná Pegar fogo Eu não É Não Eu já vi sim Sabe Quem deixou no fogo Foi você Não assim É complicado Essas coisas né E eu Ó Você sabe que Eu não gosto Essas coisas Então é bem É importante Você dar um jeito Essa situação aí Viu Ah Encheu o saco É Já começou Não sou o seu anésio Não que você bate Desse jeito aí Não Ah Que isso Tem dó Tem dó As luzes Então vai lá Vai lá Vamos lá Avisa ele que você tá ocupado Fala ó Seu anésio Tô ocupada Não tô afim Não é assim que você acha Que você pensa Vamos lá Vamos lá Que a dona Elza agora vai E quem te falou Então O que é que o homem não vê O que é que o homem não vê O que é que o homem não vê O que é que ele quer de mim Não pode Não pode Não pode Vem ajudar Tomar uma Ajuda ele Então Dá um copinho Não pode Já vou Também Não Não quero não Ô Caio Você já falou Que nos pequenos Vim aqui hoje Não 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 Então Você mentiu Pra mim Não Você falou que vinha hoje O rapaz não veio hoje Aí Que rapaz É tava aqui até agora O rapaz que veio aí O Marco O Marco Da música Tava aí Não Eu vou Deixa eu fazer você Vó Senta Não Senta aqui Vó Senta Não tá fazendo nada Não tá de graça É Vem aqui Vem aqui Vó Vai Vem aqui Vó Vó Eu Vó Eu Vai mais pra lá Um pouquinho Fala daí Eu 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 Tá vendo Eu Eu te amo Tá bom Vou te jogar isso aqui Tudo na cara Por que Corta a fé De mim Ó meu Tô dando amor Carinho Pro cê Meu Ó É Que isso Que isso Ó Eu vou embora Tá Tchau Experimenta fazer isso Eu tô indo Então experimento Tchau Ô Ô rapaz Ô rapaz Ó meu Ô vó Ô vó Ô vó Vem cá Me ajudar Vem cá Vem cá Me ajudar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora sim, agora você achou o seu, né? Vai me espetar eu aqui, mamãe? Você acha que vou dar uma cutucada nessa nele? É, então ele experimenta. Experimenta o que, experimenta o que, experimenta o que? Ó, a vó, ó, a vó me protege daqui do cê, viu? Caiô, pega a mão de brincadeira, vai, vem pra cá. Vem pra cá, Caiô, meu Deus do céu. Depois dessa, até o Cai vai tomar uma. Agora vou ter que tomar uma. É? Ah, rapaz. Só uma, né? É, só uma. Pega a cerveja. Tem as coisas. Não é por aí, véi. Ó, ó, viu? Daqui a pouco eu volto. Eu só vou lá tomar. É, igual você fez cedo. O que eu fiz cedo? Que hora que era pra você vir aqui? Depois, você não vai tomar banho daqui a pouco? É, não. Vou tomar banho antes de dormir. Você não vai jantar? Eu vou. Depois que você jantar, a gente vai surfejar. Então toma banho, janta, que eu venho pra gente surfejar. Aí eu venho pra gente surfejar. Pode ser? Não. Não? Não. Por quê? Você vai ficar aí, janta comigo, e depois nós vamos surfejar. Ô, rapaz. Você não vem aqui? Você não vai vir? Você faz igual cedo. Não vou. Não, cedo você veio. E aí depois, se nós combinado, você vem lá pras quatro horas. Eu cheguei quatro horas, você tava lá na frente. Quatro horas o quê, senhor? Eu cheguei quatro horas, a hora que ela tava aqui. Chegou agora de tudo. Não, eu vim aqui quatro horas. Ah, o povão tava aí. Tava aí. Então. E nós tinha começado, né? É. Você lembra que nós ia começar e chegou visita? É. Não é culpa minha também. Eu vim. Isso aí não. Então, ué. Então. Mas macaca é 17. O senhor não falou. O senhor não falou que ia trancar os portão lá? Tranca e ele já não pode sair. O senhor não falou que ia trancar os portão lá pra ninguém sair? Já tranca já e ele não pode sair. Ah. Mas também. O quê? Como é que é? O senhor não falou que nem o que tava pra dentro e não sai e o que tava pra fora não entra. É. Não entra. Então, aí já não sai. Mas que é sobre o quê? Eu já esqueci. É sobre o quê? É bom deixar em hora. É bom isso daí você esquecer um pouco. É. Porque senão eu vou te dar um beijinho. Senão o Caio vai parar na Quara. Ou eu vou parar na Quara. Olha lá. Ó o que que eu já tô querendo. Eu já tô querendo parar na Quara agora, já. Eu já tô querendo parar na Quara. O que que era, hein? O Caio vai parar na Quara, o senhor. O senhor queria trancar lá pra ele não ir parar na Quara. Não, não é isso aí, não é? Você refrescou, né? Não vai sair, não. Olha, agora eu quero sentar pra ouvir essa. Vai, vai. Vai. Você fica lá. Vai lá, vai lá. Vamos falar, tio. Vamos falar, vamos falar. Se ele não tivesse acertado nada com o rapaz, cedo, não entrava e não saía. Porque ele... Agora tá. Mas agora tá tudo liberado. Tá tudo cheio. Tá tudo cheio. A porteira tá liberada. Eu não sei o que ele falou. Nós vamos... Tem que pagar um pouco. Nós vamos dar uma balanceada aí, ó. Uma balanceada. Pagava aí pra moça que vinha aí tudo grandinho. E nós vamos pagar pra ele. Isso. Isso mesmo. Ó. Pra vir de graça aqui eu não quero não. Não. Que que é isso? O senhor viu que o rapaz fritou peixe, fez pão. Nossa. Não acha outro desse. E é fã dele. E é fã dele. Ele ama. E ele gosta muito do senhor. Gosto. É. Então. Agora... Porque a gente tem uma certa amizade vai vir aqui de graça? Não. Não pode. Não. Aí não. Vamos supor. Põe você no lugar dele. Vamos ver se ele quer. Ah. Que criado você aqui, né? Caralho. Não é cara dele. Eu também. É. Então eu também não aceito vir de graça. Tá certo. Ele falou assim. Olha. Eu não vou cobrar nada. Falei. Não senhor. Nada disso. Nós vamos acertar aí. Só que tem um problema. Tem um problema aí. Ele não tem duas cachorrinhas. Parece que o senhor vai ter que cuidar de uma cachorrinha e a mãe da outra. Eu não sei. A condição foi essa. A condição foi essa. Não. É brincadeira. Ele que traga os cachorros dele. É esse. O pilhada de leiteiro. Pode trazer. Mas. Ó. Pode trazer. Ele pode trazer os cachorrinhos dele aqui. Olha os cara. Olha os cara. Ó. Ele pode trazer os cachorrinhos dele aqui. Pode. Então eu posso trazer a minha? Hã? Eu também tenho uma. Eu posso trazer a minha. Pode? Pode agora. Você tá parada agora. Liberou pra Pandora. Tá liberado Tá brincando Traz, tia Traz, pelo amor de Deus Porque a gente precisa acostumar eles pra ganhar uma Vai que começa a pegar o amor A gente não sabe A gente tem que experimentar É, lógico que é É um animalzinho Vamos pegar água pra mim também Ó Tchau, fica com Deus Eu vou parar a quara, agora, um abraço Tchau, fica com Deus, hein Um beijinho pra você Ô rapaz Hoje eu dei tanto beijo nele, vocês não acreditam Ô mãe, vocês já estão lá em casa? Preciso ir lá tomar remédio Imagina Minha mãe Tchau gente, com Deus Eu vou lá tomar remédio mesmo E postar vídeo Eu preciso postar vídeo Agora é seis horas da tarde Preciso trabalhar lá Às sete Ah, seis horas agora É, então já vou lá tomar É antialérgico Pra garganta Graças a Deus tá melhorando Pessoal, fiquem com Deus Um abraço Um beijo no coração de todos vocês Vocês que curtiram, compartilharam Já falei, né Acho que eu já falei isso Acho que eu já falei, tava lá É Verdade Mas tá bom Curta e compartilha Eu vou embora, vó Por quê? Ah, vó Parece que ninguém me dá carinho nessa casa Eu peço um abraço E um beijo Eu doi Bom, tá aí já dei aí Você quer carinho, pronto Tá cheirosa, véi É Já fica cheirosa Ai Ai, que coisa linda Que coisa linda Te amo muito, viu Você é meu anjinho Por quê? Eu vou descansar um pouquinho Tá cansado? É Daqui a pouco eu volto Tem isso de noite? Não 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 é, não tem uma cervejinha? Não Eu dormi muito pouco esses dois dias Eu tô exausto Eu tô cansado Eu tô exausto Você não devia estar aqui Você devia estar lá dormindo É, não Eu vou lá tomar remédio Faz conteúdo lá, hein, Natália Depois seguem lá, Nath, a avózinha E Mayara, a neta da vovô Anésia Elas duas estão fazendo conteúdo lá Com o pessoal lá, beleza? Eu quero Tchau, fica com Deus Tchau Te amo, viu Eu também te amo Obrigado por existir na minha vida, viu Eu também Você é maravilhosa Eu te amo, vó Eu te amo, meu irmão Ai, que coisa linda Eu não tenho pão saudável Se eles querem comer Porque não tem nada de pão As mulheres da minha vida Pra fazer Pra fazer Vai lá, avó, vai lá Vai lá dar uma ordem pra eles lá Com Deus, pessoal Curta e compartilha Se inscreva no canal Estamos aguardando vocês aí Pro próximo vídeo, hein Vai Tchau Tchau Tchau